Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Olha, um pedófilo agride e estupra uma menina de apenas 8 anos em Campinas. O tarado aproveitou o momento em que a mãe da garota estava trabalhando para entrar na casa da vítima e levá-la até o Matagal. A polícia está investigando o caso, se você investigar, se não é gente conhecida. O cara sabia da rotina da mãe, sabia que a criança estava sozinha. Alícia Manjavá que conta essa história para a gente, deixa eu ver a reportagem aqui, olha. Olho na notícia. Uma menina de apenas 8 anos que ao invés de brincar, hoje só consegue chorar. Por exemplo, ela estava desesperada, a criança chorando muito, muito machucada, sangrando o rosto, está roxo, do lado do ouvido dela está roxo. Vítima da inconsequência de um homem, a criança foi estuprada durante a madrugada no Jardim Telespe, em Campinas, enquanto a mãe dela estava trabalhando. O homem invadiu a casa por volta das 2 horas da manhã, quando a menina estava dormindo com os dois irmãos. Para que ela não gritasse, ele colocou a mão dentro da boca dela e a trouxe até este terreno. Aqui a gente consegue ver, olha só, as marcas dos pés dele, carregando a menina no colo. Ele a levou até o meio do matagal, onde bateu na cabeça, nos braços, nas pernas dela e em seguida a estuprou. Ele estava no escuro, o cara subiu na cadeira, tem os dois pés dele, ele subiu na cadeira e torceu a luz, ele acordou, ele torceu, acendeu a luz torcendo e pegou ela. E o menino de 12 anos não viu. Foi a vizinha que viu quando a menina saiu do meio do mato desesperada, sem a parte de baixo da roupa. Eu estava descendo a rua, de repente ela saiu do meio do mato assim, com a boca sangrando, falou, tia, me ajuda. Aí eu falei, o que aconteceu, Vitória? Ela falou assim, foi o homem que fez isso comigo. Eu falei, mas o homem pegou você aonde? Ela falou assim, eu estava dormindo, ele colocou a mão na minha boca e me levou para aqui para o mato. Aí eu falei, mas cadê? Ela falou assim, a perua pegou ele. Com ferimento no rosto, a menina pedia socorro. E daí estava chorando, né, porque ela estava com medo, estava tremendo muito. Ela falou que o sangue da boca dele é que ele enfiou a mão dentro da boca dela, para ela não gritar. Ela falou que ele ficou o tempo todo tampando o olho dela, para ela não ver a cara dele. Tudo o que ela conseguia falar era que o homem havia entrado em uma van e fugido. A polícia foi chamada e fez buscas pelo bairro, mas ainda não conseguiu prendê-lo. O morador dessa rua aqui está com medo, porque além de acontecer isso, é um mato muito alto. Inclusive a prefeitura, a gente quer fazer um apelo para o Jonas, para passar uma máquina para tirar esses mato. Estou muito revoltado e aconteceu isso para nós, porque somos meninos, né? Também ninguém liga para o mato, né? Só faz socorreria quando acontecem as coisas, né? Então, e agora, ó, menininho, né? Aconteceu essas coisas, né? É, segurança pública também se faz com ações preventivas e a poda do mato é óbvio que ajudaria demais, né? Porque aí você consegue ver o que está acontecendo no Matagal, ou melhor, no terreno, né? No Matagal você não consegue ver nada com um mato desse tamanho. É brincadeira, viu? Olha, canalha o cara que fez isso, o relato é terrível, dói no coração da gente, né? Poderia ser o filho da senhora, a filha da senhora e do senhor que estão aí do outro lado. É um caso terrível, a polícia está investigando, nós vamos ficar no pé desse caso aí, até achar esse cara que cometeu esse crime. Vagabum, vagabum. O cara que estupra uma criança de oito anos é o pior canalha que pode existir na face da terra. Maluco, maníaco, monstro, doente. Ah, faça-me o favor, hein? Vem comigo aqui, olha. E tem mais um caso de ciúme com um fim trágico. Aqui em Campinas, um homem que não aceitava o fim do relacionamento, executou a esposa a tiros e depois se macou. O caso foi lá no Jardim das Bandeiras, deixa eu ver a reportagem. Olha na notícia. Sete anos de união que acabaram em poucos minutos. Depois de se separar do companheiro, a gerente de contas, Grace Kelly da Silva Dias, de 25 anos, voltou a morar com a mãe, nesta casa, no Jardim das Bandeiras 2, em Campinas. Inconformado com o fim da relação, o vigilante Flávio de Almeida Farias, de 40 anos, resolveu procurá-la para conversar, mas os dois acabaram brigando. É um casal que estava em processo de separação, ela já estava residindo com a mãe dela. E data hoje, ele veio até a casa para conversar, chegou à discussão. Armado com um revólver calibre 38, Flávio o atirou em Grace Kelly e, em seguida, se matou com um tiro na cabeça. Chegou a viatura, já constatou os dois caídos com ferimento, em seguida já chegou o resgate. O resgate, infelizmente, constatou o óbito das duas pessoas pelo local. No local, a arma usada pelo vigilante foi apreendida. Encontrado um revólver calibre 38, com numeração suprimida. A vida valendo cada vez menos, infelizmente. Ora, por falar em vida, a gente vê cada vez mais, seja na questão do tráfico de drogas, ou seja na questão do crime, as pessoas matando por nada. Isso está pegando a sociedade como um grupo, está se espalhando para a sociedade e as pessoas estão dando cada vez menos valor na vida. A gente, nós precisamos valorizar, a vida vale muito, aliás, a vida é tudo, é tudo. As pessoas tiram a vida das pessoas com uma facilidade enorme, tremenda. Deus do céu, que tragédia essa aí também, hein? Vem comigo aqui, olha. A Carla Ramil está ao vivo comigo, direto do SAMU. Está lá ao lado o doutor Hansen, que é o coordenador do SAMU, aqui em Campinas. Boa tarde mais uma vez, obrigado. Doutor Hansen, sempre muito gentil aqui com a nossa produção, com o nosso programa. Carla Ramil, um caso que, infelizmente, não é tão incomum assim, de uma criança engasgada. Mas, graças a Deus, esses homens que são muito bem treinados, muito competentes, são verdadeiros anjos da guarda, que atuam não só aqui em Campinas, mas no país todo. Mais uma vez, deram um exemplo de que é possível resolver o problema, mesmo numa distância enorme, e que, graças à tecnologia, acaba muito aproximada, como o caso do telefone. Mas, o que aconteceu, Carla? Parece que nós temos aqui, inclusive, o trecho do áudio de um dos médicos do SAMU, fazendo auxílio a essa mãe, desesperada, com a criancinha engasgada. Criança, acho que de um ano, é isso, Carla Ramil? Boa tarde. Sim, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Gente. É isso mesmo, ontem, por volta das 4 horas da tarde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, recebeu uma ligação de uma mãe que estava com a filhinha de um ano engasgada. Ela tinha comido uma pipoca e se engasgou rapidamente, ela não conseguiu ir em casa, fazer nenhum procedimento para a menina desengasgar, e ela entrou em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e o médico, Denilson de Oliveira, conseguiu dar aí todas as coordenadas para a menina ficar bem. Nossa, graças a Deus. Tem o trecho aí, Ney? Posiciona, vamos ouvir o trecho, então, que o Dr. Hansen, junto com a Carla, vão dar dicas para as pessoas. Como se portar no momento de ligar para o SAMU, que isso é muito importante. Quanto mais informações, melhor. E vão falar também sobre esses casos em que crianças engasgam, e é mais comum do que você imagina. Tem aí o trecho, deixa eu ouvir, olho na notícia. A minha filha acabou de engasgar com um goi de pipoca, e ela está engasgada. Qual a idade dela, senhora? Ela tem um ano e um mês. Põe ela no braço. Tá, mas faz o que eu estou falando, tenha calma. A ambulância já está indo. Tá. Põe ela no braço, com o rostinho na palma da sua mão. Põe ela com o rosto na palma da mão. Abaixa um pouco o braço, e vai batendo nas costinhas dela, até desengasgar. Do jeito mesmo, batendo nas costinhas dela. Até desengasgar, até chorar. Tá, tá chorando. Então, desengasgou. Chorou? Estou chorando. Então, desengasgou, desengasgou então. A ambulância está indo até aí, tá bom? Só vai dar. Tá bom, obrigada. De nada. Olha, uma manobra simples, é emocionante a gente ouvir o choro da criança aí no fundo, e um alívio muito grande. Mesmo assim, o SAMU se deslocou com a ambulância para se certificar de que a criança estava bem. Carla, é emocionante, mais uma vez mostra o treinamento desses homens do SAMU, e que numa distância muito longa, pelo telefone, conseguem salvar uma vida. Sim, a gente percebe até na voz do médico, né, que ele fica contente quando também escuta o choro da criança. Doutor Hansen, é muito comum, né, acontecer casos como esse, com balas, né? As crianças muito pequenas acabam engasgando. Como os pais devem proceder no momento de entrar em contato com o SAMU? Olha, o primeiro momento, o mais importante, é você tentar desobstruir a via aérea. Como? Uma criança pequena, você colocando ela de bruxo, de cima, no colo, e dá uns, assim, tapas nas costas para ver se aquela bala sai ou o corpo estranho sai. Caso isso não seja possível, ou seja, ou então, uma criança maior também, você tem uma manobra onde você faz o quê? A compressão rápida e forte do estômago, para que aquele ar saia da orofaringe também. Agora, é sempre alguém, enquanto alguém está fazendo isso, né, precisa de um treinamento, efetivamente. Agora, enquanto alguém está fazendo essa tentativa, pelo menos, é ligar para o SAMU 192, falando que a criança está engasgada, a pessoa está engasgada, e o médico vai liberar a ambulância, enquanto isso, vai orientar a fazer essas manobras de forma adequada. E é preciso também, né, doutor Hansen, que a pessoa que ligue para o SAMU, não seja a pessoa que esteja com a criança, para poder falar com calma o que está acontecendo, e passar as instruções para a pessoa que está com a criança. É, preferencialmente alguém que esteja do lado, porque naquela hora alguém deve estar fazendo alguma tentativa, às vezes até consegue conseguir desobstruir, mas alguém do lado ligue, e aí o médico vai orientando, e essa pessoa vai falando para a outra também, como deve proceder. São dicas básicas, né, Rodrigo, mas que às vezes, na hora do nervosismo, as pessoas em casa não conseguem fazer, né? Aliás, rapidinho, doutor Hansen, mais uma vez, obrigado por nos atender, doutor Hansen. É sempre uma satisfação de falar de coisas boas, como essa, que o SAMU mostra para a gente. É importantíssimo que as pessoas, doutor Hansen, no momento em que ligam para o SAMU, elas respondem a um questionário rápido, que é padrão, que tem endereço, nome completo, ponto de referência. Essas informações, quando são passadas com clareza, facilitam demais o atendimento, né, doutor Hansen? Obviamente, porque na hora que você passa essa informação, a viatura já fica de prontidão numa situação de emergência. Então, num caso de engasgo, uma parada cardíaca, uma situação bem grave, um acidente, a viatura já é deslocada enquanto você está falando com a pessoa. Então, é importante saber essas informações para que seja já de prontidão liberado o recurso. Olha, parabéns à equipe do SAMU de Campinas, também coordenada pelo doutor Hansen. A todo mundo aí, um forte abraço, viu, doutor? Muito obrigado, obrigado, Salomão, e obrigado a todos e atenção em qualquer coisa, ligar no 192. 192, o telefone do SAMU. Obrigado a Carla Ramil, falando ao vivo aqui no Brasil, gente para Campinas e também para toda a nossa região. É importante quando a gente mostra esse tipo de trabalho, né? E a gente acaba valorizando a vida num lugar onde, infelizmente, né? Num momento em que, infelizmente, a vida está valendo muito pouco. Muito pouco. E agora, ô Vinícius? Então, vamos para um rápido intervalo, a gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho